Vamos lá, essa videoaula é da música Fogo que Consome, do cantor Geraldo Guimarães. É uma videoaula simplificada, que essa música, assim, eu tô pegando ela alguns dias, assim, não é uma música que eu já conheço há muito tempo, mas também não é muito complicada. Então eu vou tá passando aqui a videoaula da introdução, vamos lá. Dó, Sol e Ré. 3, 2, 1. Mais uma vez. Sol. Ré. Aí, vou começar. Aqui eu fiz a introdução, agora eu vou começar em Mi menor. Só pra ponto o vento. Queima com o fogo Flua com o rio Espírito Santo Flua com o incenso Minha adoração Vou derramar Espírito Santo Faça queimar Pelo fogo Faça fluir Pelo rio Neste lugar Espírito Santo Faça queimar Pelo fogo Faça fluir Faça fluir Eu rio Neste lugar Espírito Santo Ok, gente, vamos lá. Deixa eu consertar aqui, arrumar aqui as informações aqui. O que que acontece? Essa música Ela tem o ritmo e eu vou dar também uma opção de um dedilhado Pra O pessoal aí tá administrando aí O que que acontece com esse ritmo aqui? Esse ritmo ele é bem simples Só que eu, assim Eu tô aplicando o ritmo Tô olhando aqui a cifra E tô tendo que cantar Então eu tô me embolando em alguns momentos Então eu vou fazer o passo a passo bem Calmamente Pra vocês conseguirem interpretar aí Eu tô aqui, o ritmo Desce Sobe Sobe Desce, ó Então o ritmo vai ser Desce Sobe, sobe Desce Sobe, sobe Desce Então vai ser simplesmente Desce Sobe, sobe Desce Sobe, sobe Desce Então vai ser Um, dois, três Quatro Um, dois, três Quatro Ó Ok Esse ritmo eu tô lá Sobe, sobra Como um pé Ó Queima como um Voa como um rio Então é passo a passo Eu não cantando Mas eu acompanhando Na mente Eu não vou errar o ritmo Mas quando eu tô cantando Olhando a cifra Então eu tô tendo um pouquinho de dificuldade Porque a música Ela não tá ainda Bem enraizada pra mim Então vamos lá Eu tô aqui Ó Desce Sobe, sobe Desce Sobe, sobe Desce Ó Ó Sopra Como um vento Ó O ritmo Pra cima Duas Mudo pra dó Queima Como um Ó Então vai passo a passo A parte aqui do faça queimar Tem um outro detalhe Faça queimar Teu fogo Ó Nesse faça fluir Eu vou dar três pra baixo Pra eu não perder o compasso do ritmo Ó Faça fluir Ó Volta o ritmo Nesse Nesse Cada vez que eu for mudar o acorde no refrão Eu vou dar três batidas pra baixo Pra eu poder não me perder no compasso do ritmo Uma vez que eu tô cantando e tocando Como é isso Vamos de novo Ó Vou fazer devagar Faça queimar Ó Dó Fogo Faça fluir Ó Viu? Faça Três pra baixo Faça fluir Lá menor I Ó Nesse Lu Entendeu? Nesse Lu Eu tô no sol Lugar No sol Não tava no lá, né? Lá menor Lugar Voltei o ritmo Lugar Espírito Ré Santo Ritmo De novo Faça queimar Ó Ritmo Faça pulmão Nesse lugar Espírito Santo Ok? Então O ritmo basicamente A base desse ritmo É uma pra baixo Duas pra cima Uma pra baixo Duas pra cima Não vai mudar isso Mas como administrar isso No decorrer da estrutura da música Então aí cada um de vocês Que forem tá Aplicando aí A videoaula Vai tá Formatando aí No estilo De acordo com vocês aí Que vai achar melhor Essa é a primeira parte da música Eu faço o refrão duas vezes Vou pra aquela parte do O Volta a música de novo O que eu ouvia falado pra vocês Que eu ia dar uma outra opção aí De ritmo Também que se quiser simplificar É o dedilhado O dedilhado balado Tô começando a música lá No mi menor Pode usar esse dedilhado Do início ao final da música Se você achar mais fácil Pegar o dedilhado Aplica o dedilhado O importante é tocar a música Bonitinho lá Pra glória do Senhor Vamos lá no início do dedilhado Balada ó Mi menor Eu tô lá Polegar na sexta Indicador na terceira Médio Segunda Anular na primeira Depois eu volto Pro médio na segunda Indicador na terceira Sexta de novo ó Ó Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Ó Quatro Cinco Seis Sete Ó Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Ok? É um dedilhado também Que é uma dica boa Quer ver como é que vai ficar bonito O dedilhado? Vou aplicar ele aqui no refrão Faça queimar Teu fogo Faça fluir Teu rio Neste lugar Espírito Santo Faça queimar Teu fogo Faça fluir Teu rio Neste lugar Espírito Santo Pode aplicar esse dedilhado Vou passar a parte aqui do Eu navegarei É, eu navegarei Aquela parte depois que emenda Eu navegarei Do oceano Do oceano Do espírito É o mesmo dedilhado E ali adorarei Dó Lá menor Ao Deus do meu amor Eu adorarei Ao Deus da minha vida Desculpa, errei que me compreendeu Sem nenhuma explicação Aí ele vai fazer isso, ó Base desse eu navegarei Navegarei é uma música bem conhecida também, né? Muito conhecida Mi menor Ré Dó Cai pra Lá menor Si com quarta E si Né? É... Eu vou estar passando depois Eu vi o WhatsApp A cifra escrita também Pra quem quiser Só mencionar aí Vou deixar na descrição do vídeo A... O meu WhatsApp É... Quem quiser a cifra escrita Eu vou estar passando Porque essa cifra É uma cifra simplificada Aí vamos voltar aqui No pedacinho, né? Eu adorarei Ao Deus da minha vida É o mesmo tagilhado, ó Que me compreendeu Sem nenhuma explicação Espírito, Espírito Só que tem que ser rápido Desce como fogo Come petecoche E enche-me de novo Não usa o si com quarta agora, não Que desce como fogo Bem como petecoche Desculpa, gente Eu tô com uma tossezinha meia seca Nessa hora aí Essa parte aí Eu ouvindo a melodia Eu tive a impressão Que tem aí um acorde diminuto Foi uma impressão que eu tive Mas como a... A cifra é simplificada Eu não vou estar Dificultando Eu tive a impressão De ouvir esse acorde aqui, ó Não, esse aqui É isso É isso aqui Lá é si bemol Com o diminuto Quando ele faz Essa parte aqui É... Vem come petecoche Deixe-me de novo Eu tive a impressão Que eu ouvi É... Dá a impressão Que a gente tem um acorde Aí nesse meio Aí na última parte Do refrão Que ele tá cantando Pela última vez Pra voltar lá No refrão da música Mas é... Como é simplificado A gente não vai colocar aí Vamos lá Finalizar aí Espírito Santo Passa a queimar Teu fogo Passa a fluir Teu rio Neste lugar Espírito Santo Aleluia Bem, gente A videoaula simplificada Basicamente Essa aí Eu tomei um tempo Muito grande Me perdoe, gente Mas tem coisas Que eu preciso compartilhar Com vocês Tá bom Fique com Deus Boa sorte No estudo Da cifra O Alex Xavier Um abração Espero que você consiga Brilhar Pra glória do Senhor Com essa música E a todos Que vão estar Compartilhando Essa videoaula Não se esqueça De dar o like Não saia do vídeo Antes de dar o like Tá bom, gente? Bom, vamos lá Fique com Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau